Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estresse é uma doença cada vez mais presente na vida moderna. Procon divulga a lista dos sites que os consumidores devem evitar. Como produzir açaí com qualidade. Projeto Resgatando Vidas pretende diminuir as drogas em Altamira. E no quadro de direito vamos falar sobre o aumento da energia elétrica no estado do Pará. Hoje é quarta-feira, sexta de agosto, o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de um problema de saúde cada vez mais presente na sociedade. O estresse, a correria diária, o trânsito, o clima, tudo pode contribuir para uma situação de estresse. Buzinas, barulho, trânsito, dias quentes, a correria diária, tudo contribui para o mal que acomete muita gente, o estresse. O estresse é uma resposta do organismo a qualquer tipo de evento agressor do meio ambiente, seja físico ou social. E uma resposta desse organismo a essa fonte geradora de estresse. Essa maneira genérica seria o estresse. Muitos fatores podem ser levados em consideração quando se fala em situações de estresse. São eles sono, falta de estímulo, mudanças. O estresse é provocado por vários fatores. Não existe só uma fonte de estresse. Pode ser fatores físicos, por exemplo, uma enchente, um terremoto, a violência urbana, fontes de alterações da temperatura. Tudo isso pode ser atribuído a fontes externas de eventos agressivos, estressores. As fontes sociais, as grandes multidões, tem pessoas que ficam estressadas em ambientes muito amplos, desenvolvem fobias em ambientes muito amplos, muito cheios de pessoas, ambientes superlotados. E as pessoas nesses ambientes sociais, como vocês, são consideradas interpretadas pelas pessoas como ambientes agressores e estressantes. O estresse provoca alguns sintomas físicos, como sensação de cansaço, dores de cabeça e no corpo, insônia, palpitações, alterações intestinais, náuseas, tremores e até resfriados constantes. É uma doença. Inclusive, nos Estados Unidos, hoje, são gastos 750 bilhões de dólares, né? Em medicamentos, né? Em gastos, por exemplo, de falta ao serviço, né? Ausência de serviços no trabalho. E uma média de 750 dólares anuais por pessoas em despesas médicas. Você vê que é uma doença do século, né? Para a Cleide, que precisa se deslocar quase diariamente de Ananindeua para o centro de Belém, a fim de fazer o tratamento de saúde do filho, estressante mesmo é esperar o ônibus. É cansativo porque o ônibus, de onde eu moro, demora. Aí é cansativo ficar nesse sol aqui, né? A gente espera o ônibus, aí demora muito. Quando ele vem, ele vem lotado, né? E muitas vezes fica dificultoso porque não tem lugar para sentar. Rafael fica mais estressado quando os dias estão mais quentes, como nesse momento, quando a sensação térmica em Belém é de 40 graus Celsius. Calor, né? A multidão aqui é demais. Suportável. Quer de uma olha, franze a testa, limpa o suor do rosto. A fisionomia da jovem estudante muda para um ar mais sério por causa do estresse no trânsito. O trânsito, com certeza. A imprudência dos motoristas. Às vezes eles andam muito rápido e os ônibus muito lotados. É bem difícil. Uma doença cada vez mais comum e que afeta um número maior de pessoas. O estresse atinge cada indivíduo de maneira diferente. Uns o sentem com maior, outros com menor intensidade. Digamos assim, tem pessoas que a gente poderia considerar mais estressadas, outros menos estressadas. Ou o conceito que a gente chama hoje de resiliência. Ou seja, pessoas que têm maior poder de administrar e suportar situação de estresse. E outras pessoas que são mais vulneráveis a uma situação que não é considerada tão estressante, mas para a pessoa o é. Para aliviar o estresse, é preciso tomar algumas atitudes. Maicon procura relaxar ao chegar em casa. Almoçar e deitar, descansar, tomar um banho bem gelado e relaxar. Outras ações também são possíveis para minimizar os sintomas dessa doença. Uma das coisas que a gente recomenda, você chega em sua casa e toma um bom banho, escute uma música suave e tente conversar sobre coisas agradáveis. São formas de contornar. Não vai curar. E não existe cura para o estresse, mas existe alívio desses sintomas. E ainda falando de saúde, os casos de dengue diminuíram no estado do Pará. É o que mostra a Secretaria Estadual de Saúde. Os números caíram mais de 70%. A Secretaria de Estado de Saúde Pública divulgou um informe sobre a situação dos casos de dengue no Pará em 2014. De janeiro até agosto deste ano, foram confirmados 2.164 casos. Ainda segundo a CESPA, o Pará tem registrado redução nos casos de dengue desde 2011. E em relação ao mesmo período do ano passado, a diminuição no número de casos é de mais de 70%. Para o Apebas, senador José Porfírio, Pacajá e Belém são as cidades com o maior número de casos confirmados. E agora vamos falar sobre o trânsito aqui em Belém. A partir das 22 horas desta sexta-feira, a pista do elevado 2, no sentido Pedro Álvares Cabral e BR-316, no entroncamento, ficará interditada até às 5 horas da manhã. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a medida é necessária para a realização de uma manutenção programada. Durante a operação, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. O motorista que estiver na Avenida Pedro Álvares Cabral deve desviar pela Avenida Tavares Bastos e seguir pela Almirante Barroso rumo a BR-316. Apenas os moradores das áreas próximas poderão seguir pela Pedro Álvares Cabral. Agentes do trânsito estarão no local orientando os motoristas. A população paraense ficou perplexa com a notícia do aumento na taxa de energia elétrica. Produzimos energia para o país e somos onerados com um dos maiores aumentos se comparado com outros estados. O aumento para as residências paraenses é de 34,34%. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai tirar as dúvidas dos consumidores em relação a este aumento. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. É importante a gente destacar que esse é o maior aumento da história da CELPA desde a privatização em 1998. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente. Doutor Paulo, o senhor como advogado que defende os direitos humanos, defesa, a cidadania. Como é que o senhor vê esse grande aumento que vai lesar o consumidor? Bom, vamos testar a nossa resiliência. Eu vejo como um recado claro do governo federal ao estado do Pará. O recado é, não gostamos de vocês. Não estamos nem aí para a vida, nem para o progresso de vocês. O estado do Pará produz energia elétrica para vários outros estados. Esses estados que se beneficiam da energia elétrica produzida no estado do Pará estão tendo um aumento infinitamente inferior ao nosso, porque essa energia elétrica é barata. Essa energia elétrica, diga-se de passagem, não paga um centavo de royalties ao estado do Pará para ser produzida. E aí, como essa energia que é produzida no Pará não fica no Pará, vai para outros locais, para abastecer o Pará, a nossa distribuidora é obrigada a utilizar em alguns momentos termoelétrica, o que fica caro. Ora, quer dizer, a energia barata que a gente produz é para os outros. A energia cara é para nós. E aí nós somos punidos duas vezes. A primeira vez, quando temos excesso de chuva, e aí causa todos os transtornos que todo paraense conhece na sua cidade, e somos punidos depois, quando temos que pagar uma conta de energia elétrica absurda, porque a nossa energia é cara e porque choveu pouco nos outros reservatórios do resto do país. Isto significa que o paraense, ele passa a se sentir cada vez mais, e hoje principalmente, enteado da República. Ele passa a se sentir discriminado. Ser paraense, e aí eu deixo como pergunta, será que ser paraense é ter que se sacrificar ao extremo para que os outros brasileiros tenham uma vida melhor? Isto não é constitucional, isto não tem nenhum amparo na legislação pátria, e nós deveríamos estar sendo, neste momento, defendidos por nossos dignos representantes, principalmente da bancada federal. O que a gente tem que entender, doutor Paulo, esse aumento, devido a essa imensidão, 34%, ele é legal, está dentro da lei, não há nada que o consumidor possa fazer para recorrer? Ele é revestido de todas as formalidades legais. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou esse aumento, e é ela que precisa autorizar diante de uma planilha, houve tudo isso aí. A nossa distribuidora aqui comprovou que a energia que ela distribuía é cara, e isso tudo é verdade. ocorre que isto tudo acontece porque o Pará acaba por ser discriminado em relação aos outros estados. O Pará que produz tanta riqueza não se beneficia dessa riqueza que ele produz. Então, pagamos caríssimo por algo que produzimos aqui para que os outros paguem mais barato, e nós ficamos com essa conta toda. Ou seja, na hora de se esforçar, o povo paraense tem que contribuir com o resto do Brasil. Na hora de dividir o bolo, o povo paraense está absolutamente fora dos benefícios produzidos no nosso país. Quando a gente coloca aqui agora a situação da ANEEL, ela diz que esse ano o encarecimento tão alto da energia, ele é devido nos últimos meses a queda no nível dos reservatórios das principais hidrelétricas do país. Como a gente vê muito caso de São Paulo, que os reservatórios estão secos, mas como o senhor mencionou, esse não é um caso do Pará. Nesse sentido, doutor Paulo, o consumidor tem algo a fazer, entrar com uma ação civil pública de repente? Olha, existe um dispositivo constitucional, mas aí essa conversa já é em nível de Ministério Público, e principalmente Ministério Público Federal. Existe um dispositivo constitucional que eu vejo que está sendo ferido neste momento, que o Brasil vai ser administrado sempre com a preocupação de diminuir as desigualdades regionais. Este aumento de energia elétrica que atinge em cheio a população paraense, que vitimiza a população paraense, tem um outro efeito para o Estado. As empresas e as indústrias que porventura pensavam em se estabelecer aqui, gerando emprego, gerando riqueza, vai tudo para outros estados, onde a sua manutenção é bem mais barata por conta de uma energia elétrica bem mais barata. E aí, isto significa que o nosso Estado, por ação do nosso próprio governo, está indo ladeira abaixo e vai ficar cada vez mais desigual, e vai ficar cada vez mais empobrecido, e vai ser cada vez mais o quintal do país. Tudo que o país não quer, joga para o Estado do Pará e o Estado do Pará que se vire. O Estado do Pará, infelizmente, em relação aos nossos vizinhos aqui, eu não vou nem sair da Amazônia, ele está com uma disparidade absurda. A própria cidade, as cidades do Estado do Pará, estão muito aquém do padrão de vida nas cidades, em outros estados que nos cercam aqui. Eu não estou nem falando do Centro-Sul, onde o governo federal tem uma preocupação maior e investe o seu dinheiro, o nosso dinheiro também, porque nós também contribuímos para isso. Ou seja, nós somos os esquecidos da República. Ninguém se incomoda com a gente, ninguém nos defende, nem os nossos representantes, nem os senadores, que são representantes dos estados, nem os deputados, que são representantes do povo. O que fizeram senadores e deputados federais para evitar esse aumento, para evitar que esse prejuízo tão grande e de enormes proporções para o futuro também, fosse evitado para o Estado do Pará? Com a palavra, a nossa bancada federal. Doutor Paulo, a gente continua conversando no próximo bloco. Eu lembro que você pode participar com a gente, basta ligar para o 40-069-211. O doutor Paulo está aqui e responde a sua pergunta. Marcos, agora a gente volta com você. Uma operação da CEMOB apreendeu sete vans irregulares na capital paraense. A ação deve continuar e pretende coibir o transporte alternativo irregular. A maioria dos veículos guinchados apresentou problemas com documentação e nas condições de trafegabilidade. De acordo com a CEMOB, as vans oferecem um serviço de transporte ainda não regulamentado e devem ser fiscalizados pelas condições que oferecem aos passageiros. Os agentes da CEMOB já passaram pelo complexo do Vero Peso, Portal da Amazônia e Avenida Bernardo Saião. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS receberão, a partir deste mês, a primeira metade do 13º salário. A primeira parcela do 13º será depositada junto com a aposentadoria ou a pensão correspondente ao mês de agosto. O pagamento será feito entre o dia 25 e 5 de setembro, de acordo com o número do cartão do segurado. Já a segunda parcela do 13º será paga juntamente com o salário do mês de novembro. Quem começou a receber a aposentadoria ou a pensão só em 2014, também tem direito ao 13º, só que proporcional ao período do previdenciário. Se o aposentado ou pensionista começou a receber em fevereiro, o cálculo será feito sobre 11 meses e assim por diante. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que estabelece novos critérios para a criação, emancipação e fusão de municípios. O texto agora seguirá para a sanção presidencial. No projeto foi elaborado, aliás, o projeto foi elaborado após ter sido vetado integralmente no ano passado sobre o argumento de que aumentaria as despesas públicas. A principal mudança em relação à proposta anterior vetada pela presidência é a quantidade mínima de habitantes exigida para a criação de um município. Nas regiões sul e sudeste, os municípios devem ter, no mínimo, 20 mil habitantes. No nordeste, 12 mil. E no centro-oeste. E no norte, 6 mil moradores. Os sites que devem ser evitados pelos consumidores online tiveram seus nomes divulgados pelo PROCON. As supostas lojas virtuais, na maioria das vezes, não cumprem a negociação e deixam de entregar os produtos aos consumidores. A lista de sites que devem ser evitados ultrapassa 400 endereços. Elaborada pelo PROCON de São Paulo, a relação pode ser visualizada por qualquer consumidor. O chefe de fiscalização do PROCON Pará consultou alguns sites da lista. A gente pode observar logo de início, só de acessar a página principal do site, que algumas informações que são básicas e obrigatórias para que o site seja legal, o nome da empresa, o endereço, o contato, a razão social, o CNPJ do estabelecimento, que tem que conter na página principal. A recomendação é que os clientes evitem comprar nas páginas listadas, porque elas são alvos de centenas de reclamações. Problemas com a internet geraram cerca de 60 reclamações do ano passado até hoje, aqui no PROCON do estado do Pará. Quando se fala em compras pela internet, as reclamações mais comuns estão relacionadas à não entrega do produto, ou quando ele é entregue, vem com defeito. O PROCON sugere que antes de comprar, o consumidor busque informações a respeito da loja ou do fornecedor para não cair em armadilhas. Pesquisa se o site está no ar, se está fora do ar, se tem algum tipo de reclamação ou problema referente àquele site. Se tiver, procure saber que tipo de reclamação é, para verificar se ele entrega o produto dentro do prazo, se entrega em perfeitas condições de uso, com os documentos em anexo, que é a nota fiscal que também vem acompanhada do produto. Então, verifique, seja numa associação de defesa do consumidor, seja num PROCON estadual ou municipal na sua cidade, verifique se aquele site traz qualquer tipo de problema para a relação de consumo, para que você não venha a ter nenhum tipo de problema futuro. Para dar mais segurança às transações pela internet, foi regulamentada no passado uma lei que estabelece regras para empresas que operam no mundo virtual. Uma medida simples já é adotada nos grandes comércios. Logo de início aparece no cabeçalho do site o nome fantasia dele e ao baixar a página do site toda, lá embaixo a gente verifica que tem as informações, eles colocam a informação dos parceiros, a razão social, o endereço eletrônico, o endereço físico contendo o CEP, a cidade, o CNPJ, a inscrição estadual, o telefone para contato e o atendimento através do SAC deles. Então, a gente pode observar que eles também fazem a propaganda da segurança do site, verificar tudo isso para que não venha a ter nenhum tipo de problema futuramente. A lista completa dos sites está disponível na página do PROCON de São Paulo. Eleições 2014. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o tempo de rádio e televisão que os candidatos à presidência da República terão na propaganda eleitoral. A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição, terá 11 minutos e 24 segundos. A S.U. Neves terá 4 minutos e 35 segundos. Eduardo Campos contará com 2 minutos e 3 segundos. E os demais candidatos terão entre 45 segundos e 1 minuto e 10 segundos cada. A divisão dos 25 minutos é feita com base nos critérios previstos na lei das eleições. O primeiro turno vai de 19 de agosto a 2 de outubro e será dividido em dois blocos diários de 25 minutos. A propaganda para presidentes serão, aliás, as propagandas para presidentes serão exibidas às terças, quintas e sábados. E eleições aqui no Pará. O número de candidatos que estão impedidos de disputar a eleição deste ano no Estado do Pará chega a 191. Segundo a Justiça Eleitoral, os 191 candidatos que estão impedidos de concorrer à eleição deste ano representam cerca de 18% do total de 1.020 candidaturas registradas no Estado. Entre os registros negados pelo Ministério Público Eleitoral, 21 deles foram com base na lei da ficha limpa. A maioria dos impedimentos foi provocada pela falta de apresentação dos documentos obrigatórios. Em outros casos, a ausência de filiação partidária foi o motivo de impedimentos à candidatura. No dia 5 de outubro, 140 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições gerais. Serão eleitos deputados, senadores, governadores e presidente da República. No Pará, a partir do dia 18 de agosto, a TV Nazaré vai transmitir um programa especial sobre as eleições. Iremos exibir entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Pará. Nesta manhã, representantes dos candidatos estiveram na Fundação Nazaré de Comunicação para definir os detalhes das entrevistas. Entre os dias 18 de agosto e 3 de setembro, os candidatos participarão do programa Eleições 2014, no qual poderão apresentar seus planos de governo. Serão feitas entrevistas sobre temas de maior interesse da população, como segurança, saúde, educação, saneamento, turismo, desenvolvimento social e infraestrutura. O programa será ao vivo às 15 horas, sempre às segundas e quartas-feiras, a partir do dia 18. E você acompanha ainda nesta edição, como produzir açaí com qualidade. Projeto Resgatando Vidas pretende diminuir as drogas em Altamira. E continuaremos a falar sobre o aumento da energia elétrica aqui no Estado do Pará. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de economia. Após uma reunião entre a Prefeitura de Belém e órgãos fiscalizadores, ficou decidido que os estabelecimentos que comercializarem o açaí aqui na capital paraense terão que tirar a licença para a venda do produto, para assim ganharem um selo de qualidade. A exigência de licença vale para toda a região metropolitana de Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. O selo faz parte do Programa Estadual de Qualidade do Açaí. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o Geraldo Tavares, que é gerente de fruticultura da SAGRE. Geraldo, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, eu queria que você me explicasse o que é o selo. O selo é um distintivo que vai ser colocado para aqueles batedores que estão fazendo as boas práticas de processamento de açaí. Você sabe que muitos não estão fazendo essas boas práticas. Então, após uma inspeção para ser feita pela Vigilância Sanitária e também uma série de procedimentos que a gente deve fazer, será concedido esse selo àqueles que fazem parte desse programa. Ou seja, você tem que dar entrada na Prefeitura com licença de funcionamento, você tem que ter feito a capacitação em processamento de açaí e também o seu estabelecimento vistoriado pela Vigilância. Aqueles que se adequarem nesses três preceitos estarão aptos a fazer parte do selo. Agora, é um processo longo, não é? Precisa tirar licença, precisa fazer adequação, precisa passar pela Vigilância Sanitária. Existe um prazo para esses batedores de açaí, para essas adequações, enfim, conseguir tirar o selo? Bem, até a pedido da própria Associação dos Batedores, foi estabelecido um prazo até longo para ele dar entrada com o licenciamento. Ou seja, não é para adequação, para dar entrada com o licenciamento, que seria seis meses, contando a partir de agosto. Então, a gente acredita que seis meses é mais que suficiente para ele dar entrada com essa documentação, que é muito simples, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Então, ele vai até a Prefeitura, Departamento de Vigilância Sanitária e dá entrada com essa documentação. Então, é um procedimento que ele faz em um dia, praticamente. Agora, é garantir um selo, é também garantir que aquele produto ali é de qualidade. Qual a importância desse momento, tanto para os batedores quanto para os consumidores? Bem, a importância desse selo é que a gente vai poder separar o joio do trigo, ou seja, aqueles profissionais que estiverem fazendo as boas práticas serão reconhecidos pela própria sociedade, já que ela vai ter uma possibilidade de identificar, se aproximar do estabelecimento, e também através das mídias sociais, como a internet, você pode divulgar a relação dos batedores que fazem o procedimento adequado. Então, a própria sociedade vai poder distinguir e comprar daqueles que realmente fazem esse procedimento. Agora, para quem quiser mais informações, o que é que tem que fazer? O primeiro passo é na Prefeitura. O primeiro passo é a entrada da licença de funcionamento pelo batedor, porque, quando ele faz esse procedimento, ele está se oficializando, deixa ele ser clandestino, porque esse é um procedimento obrigatório, que não tem sido feito. No segundo momento, ele vai ser convidado a fazer um curso de capacitação, que dura apenas um dia. Após isso, ele vai receber a visita da inspeção, da vigilância sanitária do município, que fará a verificação das suas condições de infraestrutura e também de processamento. Após essas três etapas, ele poderá receber o selo de qualidade. Obrigada, Geraldo, por suas informações. Lembrando que o município de Belém tem cerca de 3 mil batedores de açaí. Desses, apenas 1.800 são cadastrados e poucos têm a licença da Prefeitura. Ter a licença é uma forma de garantir que aquele açaí é de qualidade. E sobre essas boas práticas da qualidade do açaí, nós vamos ver agora a reportagem da Patrícia Nascimento. Durante a semana, são 80 litros por dia. Aos sábados e domingos, cerca de 140 litros de açaí são vendidos neste ponto, no bairro da Pedreira, em Belém. Às 8 da manhã, a família inicia o trabalho. O Heron, a Socorro, esposa dele e o filho do casal, fazem desde o peneiramento e a catação do fruto, até a entrega ao cliente. Todas as etapas de higienização do produto e o branqueamento do açaí são obrigatórias para garantir a qualidade da qual o Heron tem orgulho. Já começa na compra dos frutos. Se você comprar um mau fruto, você vai ter um açaí de má qualidade. Se você comprar um fruto de boa qualidade, você vai ter também um excelente açaí. Já começa na compra. Aí depois vem peneiramento, uma catação, que ali você elimina caroços ruídos. Às vezes vem camarão estragado, vem aquele caranguejinho estarará, vem aquele besourinho fedorento, que é cerveja que chamam. Aí depois a gente vem para três lavagens, onde a gente tira algumas sujeiras que ainda frutuam, mesmo depois de peneirado. Troca essas três águas, depois clora em um outro tanque por 20 minutos. Depois tira o excesso do cloro, trocando três ou quatro águas. Em seguida a gente faz o branqueamento. Depois do branqueamento, nós viemos para o resfriamento. Tem que resfriar ele, trocando também três, quatro águas. Se tivesse uma água com gelo, seria bem melhor. E depois o despopamento. O processo do branqueamento ocorre com um choque térmico, ocasionado pela água a 80 graus e o resfriamento posterior. As máquinas são de aço inox e não possuem emendas para evitar o acúmulo de fungos. O ponto de venda do açaí do Heron funciona há cerca de 20 anos na feira da pedreira. Desde o início, o cuidado com o tratamento do fruto já era uma preocupação. O aquecimento da água era feito de forma artesanal, com um termômetro para medir a temperatura exata da água. Há cinco anos, ele se adequou, comprando todos os equipamentos recomendados pela Anvisa. Um investimento de cerca de 15 mil reais, que ele garante já ter dado resultado. Só o fato de você trabalhar assim, sabendo que está fazendo a coisa certa, e as pessoas fazendo propaganda de você, por exemplo, olha, chega alguém, doutor fulano de tal, olha, vim aqui indicado para o fulano, que você faz todo o procedimento. Isso é bom, isso me deixa mais tranquilo ainda. Se der algum problema, é porque não tem como evitar, mas a gente faz a coisa certa. Nós controlamos aqui, até o nosso fornecedor diário é anotado, temperatura da água, quantidade de cloro na água, tudo é anotado diariamente, isso é infalível. Os clientes assidos dão garantia de qualidade. A gente precisa tomar os cuidados e o Eron aqui, ele faz um trabalho muito bom nessa área, tomando todas as providências exigidas pelas agências de fiscalização, né, e o açaí dele é de boa qualidade, por isso a gente sempre está aqui, comprando. O que eu gosto do açaí daqui é um açaí bom, é, com coisa assim, né, que está vendo, né, tudo, não tem mistura como está parecendo, né, mana. Aí eu só compro aqui. E vamos retornar com Larissa Cristina, que está conversando com o advogado Paulo Barradas sobre o preço da energia elétrica, Larissa. Marcos, é importante também a gente dar um exemplo para as pessoas. Quem tinha conta de energia no valor médio de 200 reais, com esse reajuste vai passar a pagar 268 reais e 68 centavos. E, doutor Paulo, esses reajustes já começam a valer a partir de amanhã. A energia elétrica consumida a partir de amanhã já é com preço novo. Não é preciso lembrar que o valor, por exemplo, do açaí nosso de cada dia, que acabou de ser mostrado aí, vai receber esse impacto e vai ficar mais caro, como tudo vai ficar mais caro, evidentemente. Agora, doutor Paulo, o Marcelo aqui de Belém ligou para a gente e ele quer saber se tem algum mecanismo, seja através do Ministério Público, da população se unir, entrar com uma ação civil pública, já que esse foi o maior aumento da história, o terceiro desse ano. Quer dizer, o que ele pode fazer? Olha, Marcelo, a legalidade está toda contemplada. Então, o ato está revestido de legalidade. Não vejo, em princípio, nenhuma ilegalidade que possa ser reclamada em juízo, a não ser a questão constitucional da desigualdade regional. Porque é óbvio que vai ficar muito mais hostil o custo de vida no estado do Pará do que nos outros estados, onde tem uma energia elétrica mais barata, que vão ter produtos e serviços bem mais baratos, vão ter empregos porque as empresas vão se localizar nesses estados. Isso tudo em detrimento das empresas que estão aqui no estado do Pará, que provavelmente, dependendo da utilização de energia elétrica, vão buscar outros estados onde fique mais viável a sua produção. A não ser essa saída da desigualdade regional, que não está sendo contemplada neste ato, eu não vejo nenhum problema de formalidade, nenhum problema legal que possa produzir uma demanda judicial. Vejo que a questão é mais política do que técnica. Então, agora, o trabalho tem que ser pela via política, salvo esse detalhe da desigualdade regional. Quando você fala nessa questão política, a gente entende que outros estados tiveram reajuste menor que o Pará, porque foram três estados que tiveram esse grande reajuste, mas sempre foram todos. O Pará foi o maior, doutor Paulo. Somente três estados tiveram reajuste acima de 20%. O Pará, o Espírito Santo e Santa Catarina. Todos os outros estados, inclusive aquele, lembro, aqueles contemplados com a energia elétrica produzida no estado do Pará, tiveram reajuste bem abaixo do nosso. Então, vão ter, a partir do mês que vem, a partir de amanhã, um padrão de vida melhor do que o nosso, evidentemente, porque vão ter o preço de produtos e serviços mais baratos, impacto da energia elétrica de casa mais barato, vão ter mais empregos em seus estados e a gente aqui sendo empobrecido nesse sentido. Agora, não é um problema que foi gerado agora. Esse problema vem sendo gerado há muito tempo, desde que não se conseguiu fazer com que a energia gerada no estado do Pará iluminassem as cidades do estado do Pará. Aquele linhão que nós passamos por baixo dele, sempre que nos movimentamos aqui no estado do Pará, ele não nos é motivo de orgulho, ele é motivo, por sinal, do nosso empobrecimento, é motivo da nossa pauperização, porque aquilo ali leva a nossa riqueza, que é produzida aqui, para outros estados, para enriquecer outros estados e aquele linhão termina por nos empobrecer. Isto é um problema político que vem sendo criado há muito tempo e que culminou agora com esse aumento e agora a saída é mais política do que técnica. Doutor Paulo, o Sandro aqui de Belém também ligou para a gente. Ele quer saber o que é levado em consideração nesse aumento, já que a inflação desse ano, nesse período, foi de cerca de 6%. Exato. Leva-se em consideração a Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi quem autorizou o aumento, ela leva em consideração o custo da empresa para produzir essa energia e o custo da empresa, da nossa distribuidora, para obter a energia que ela vai nos vender é muito alto, porque tem que usar, dentre outras coisas, além de utilizar energia elétrica produzida em estados onde está chovendo muito pouco, ou seja, está ficando cada vez mais cara a energia porque tem menos energia, usa também termoelétricas, que são aqueles motores movidos a combustível, diesel, a gasolina, alguns, para produzir energia elétrica. Isso tudo deixa o preço da energia elétrica muito caro. Ou seja, nós que produzimos tantos bens para outros estados, adquirimos esses mesmos bens por um preço absurdo, por absoluto desmando. Há quatro anos atrás, eu acompanhei discursos lindos de candidatos de todos os partidos, dizendo que queriam nos representar, nos representar no Senado, nos representar na Câmara, e até acreditei em alguns deles e votei em alguns candidatos, mas francamente não me sinto representado. Entendo que eu deveria ter sido representado com mais eficiência, com mais capacidade, porque um senador e um deputado que tem um excelente salário, que tem passagens aéreas, que tem uma assessoria farta e que tem uma série de benefícios, ele está suficientemente remunerado para me representar acontento. Entendo que eu, pessoalmente, não fui representado e agora temos um grande problema para resolver, porque isso não pode ficar assim. Simplesmente o Estado do Pará fica prejudicado em detrimento de outros Estados e ninguém fala nada? De forma alguma. Fica então o recado, já que estamos nesse período eleitoral, doutor Paulo, para que as pessoas tenham atenção em quem vão votar nestas eleições. Eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. O doutor Paulo está aqui com a gente na próxima quarta-feira. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A CEMOB abriu um novo processo para a regularização dos mototaxistas aqui em Belém. Foi publicado no Diário Oficial do Município o edital de licitação para o preenchimento das 1.250 permissões restantes para os mototaxistas em Belém. Na capital paraense existem 750 mototaxistas legalizados. Quem não se regularizar, será proibido de prestar o serviço e poderá ter o veículo apreendido. A previsão é de que até dezembro, todo o processo de regularização do serviço de mototaxi em Belém já esteja concluído. E os interessados devem fazer o pré-cadastramento na sede da CEMOB. O edital está disponível no site da Prefeitura, www.belém.pa.gov.br. E mais informações para os interessados, eles podem ligar para o telefone 3298-4007. Em Bragança, no Pará, o tempo terá sol entre nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. Em Cametá, também no Pará, o tempo será nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 35 graus. Em Macapá, no Amapá, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. Vamos falar agora do Sírio de Nazaré. A diretoria da festa e arquidiocese de Belém aprovaram uma nova romaria oficial do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, a Romaria dos Corredores. A ideia da nova procissão foi sugerida por uma comitiva de corredores de rua de Belém para homenagear Nossa Senhora. O pedido foi encaminhado para a diretoria aprovada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. O anúncio foi feito ontem. A romaria dos corredores entra para o calendário oficial do Sírio e será realizado no sábado que antecede a procissão da festa. O trajeto da procissão terá aproximadamente 8 quilômetros. A segunda amostra internacional das Semanas dos Bebês, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, será realizada em Belém no mês de novembro. O hangar foi o local escolhido para a amostra, que será de 18 a 20 de novembro. Carolina Guimarães tem mais informações. O hangar receberá palestras, oficinas, mesas redondas, conferências e atividades artísticas e culturais previstas na programação. A Semana do Bebê é uma mobilização social apoiada pelo Unicef, que busca tornar a sobrevivência e o desenvolvimento de crianças de até 6 anos de idade prioridade nas agendas dos municípios brasileiros. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. As penalidades para quem não se adaptar à lei das domésticas, que prevê carteira assinada, jornada de trabalho definida e pagamento de horas extras, começarão a ter validade a partir desta sexta-feira. Em abril, quando a lei foi publicada, foi fixado um prazo de 120 dias, após o qual teria início as penalizações. Além de carteira assinada, os empregados domésticos também têm direito ao recebimento de, pelo menos, um salário mínimo de horas extras com adicional de 50% para uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. A multa mínima para quem não assinar a carteira de trabalho é de R$ 805. Em Altamira, uma parceria com o projeto Resgatando Vidas e Outras Instituições deve resultar numa grande mobilização no trabalho assistencial para dependentes químicos. A proposta da União das Instituições é conseguir realizar um grande sonho, a abertura de uma casa para abrigar dependentes químicos em tratamento. Vários parceiros estão envolvidos na ação. É a preocupação com o consumo e o tráfico de drogas que vem crescendo a cada dia no município. De acordo com o Leandro Marcos, o trabalho em conjunto é necessário para tentar diminuir esse índice alarmante de crianças, jovens e adultos dependentes das drogas. Eu marquei essa reunião junto com nossos companheiros aí das outras organizações que tem na cidade, que nos apoiam, né? Para poder a gente lançar um trabalho mais concreto para a sociedade. Lançar um trabalho mais onde vai ser feita uma união de forças, onde nós vamos poder, além de encaminhar para internações, nós vamos poder também apoiar melhor quando ele retornar para a sociedade. Onde nós vamos poder encaminhar para serviço, para emprego, para estágio, onde nós vamos poder mostrar de verdade que aquela pessoa marginalizada, porque não é um marginal, é marginalizado, ele pode voltar e ser dentro da sociedade, ser produtivo, muito produtivo. O projeto Resgatando Vida já encaminhou oito pessoas para o tratamento em clínicas especializadas. Dois são adolescentes. Apesar da união das instituições e órgãos, ainda é necessário apoio do poder público. Que a prefeitura, por exemplo, pode fechar um convênio com uma comunidade terapêutica no valor de cinco mil reais por mês, onde vai poder abrir vagas para cinco pessoas se tratarem. Ou seja, mil reais por cada um. Mil reais por cada um por mês, por cada pessoa, para ela receber um tratamento, para ela retornar para a sociedade ser produtiva, é nada. Porque se você for avaliar o quanto é gasto com segurança pública, quanto é gasto com hospital, quanto é gasto quando um desses usuários são assassinados ou assassinam alguém, é muito maior do que mil reais por mês. De acordo com o Conselho Tutelar, o número de menores infratores envolvidos em crimes e nas drogas se reflete no aumento da criminalidade e nas casas de recuperação, hoje lotadas. No ano passado, nós tivemos, em 2013, 126 adolescentes que passaram pelo Conselho Tutelar com a doença da adicção, dependentes químicos. Hoje, até julho que a gente fechou, nós temos 36. Hoje, o Conselho Tutelar tem mandado pelo juiz, o documento expedido pelo juiz, nós estamos correndo atrás de três internações via TFD. E está sendo assim muito difícil para a gente, das três, nós conseguimos fechar um único TFD, um único encaminhamento, porque na maioria das vezes, adolescentes, uma em especial, a mãe faleceu e o pai se encontra preso. A batalha pela recuperação dos dependentes químicos acontece no dia a dia. O aposentado de 75 anos é avô de um jovem de 20 anos que era viciado em drogas. Durante três meses, o jovem ficou internado em uma clínica de reabilitação. Contente, o avô conta os avanços do tratamento. Quando ele aceitou a ajuda, e ele chegou agora de lá, completamente diferente. Com a parceria das instituições e órgãos, a proposta adquiriu um espaço para garantir atendimentos aos dependentes químicos. Por não ter comunidade terapêutica em Altamira, nós vamos fazer esse trabalho dentro de uma casa que nós vamos chamar de casa de apoio e triagem. E daqui 15 dias, bem provável, nós vamos estar lançando 10 vagas dentro de uma comunidade que está sendo criada aqui em Altamira e na região. Essa e esse, nós vamos falar onde o local e como assim que tiver tudo prontinho só para entrar. Aí nós vamos, quem quiser nos ajudar, com doações, cestas básicas, nós já precisamos de várias outras coisas aí, entendeu? E nós precisamos desse apoio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto